Posso tirar uma? Pode Ó, essa aqui eu gosto Defina sexo em três palavras Esse sexo em três palavras? É Ai, Deus Vou pedir cinco segundos Se não sair três palavras, vou ter que tirar a camisa Cinco Quatro Tesão, prazer Ai, meu Deus Curtição Três palavras tem tudo a ver, né Prazer, tesão e curtição Você já fez sexo sem tesão? Tipo uma gravação prolifãs Ou uma produtora Porque o tesão também depende muito do outro Esqueci da química, a palavra é química também É Pode adicionar mais um? Só três Já Já aconteceu Aí acaba aqui sendo o trabalho mais Mais duradouro Pelo fato de De Porque é difícil, às vezes Quando eu trabalho como produtor Às vezes nem sempre sei quem vai ser Meu contra-assinante Então Conheço só na hora E Aí a gente tem que Eu sou Não consigo fazer o sexo assim Só chegando assim Comigo tem que ser assim Ah, eu converso um pouquinho com a pessoa Eu vou tirando É Vou conhecendo um pouquinho Antes de Pá, chegar Porque se não Eu não consigo Eu fico travado É legal isso Tem ator que gosta de conhecer ali no momento Não quer nem contato antes Pra não ter Pra não perder o tesão É Eu preciso ter esse contato Porque Eu acho que A conversa Eu vou um papo Antes de tudo Porque você não conhece o que o ator gosta Você não sabe o que ele curte na cama Ou o que não Então Na conversa Se você é uma pessoa Observadora Inteligente Você vai entendendo Como a pessoa vai 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 Como a pessoa é Entendeu Eu acho isso interessante Legal Vou pegar mais uma aqui Ah, esse aqui Esse aqui Já me deu problema Que nome você dá Pra o seu órgão sexual Você tem algum nome Algum apelido carinhoso Pro Pro Bebecito Que não é tão bebecito A pirulita é ótima Nunca Parei pra pensar nisso Eu sempre vim com Ah, não sei Eu sempre falo Pra minhas amigas O meu amigo O que que tem no pirulito Tipo assim Pirulito Não tem um Mas quando a pessoa Quando a pessoa tá falando Ai, bebecito Então, com você O que que tem no pirulito Já que esse é o aniversário Dia de aniversário Lá em Minas Quando eu morava lá Aniversário na escola A gente sempre dava pirulito Então, ó Sábado a gente vai distribuir pirulito Ó, a bunda Qualquer coisa A bunda Aí eu Bebecito ou bunda Bebecito ou bunda Ah, então pirulito aí Esse tipo de brincadeiras Ó, eu vou sortear aqui Porque eu vou pegar só mais uma Pra gente finalizar, tá? O que você gosta de vestir Pra dormir? Você dorme pelado? Dorme de cueca? Dorme de roupa? Hum, eu gosto de dormir de cueca De cueca Tipo, gosto da coisa Pelado Às vezes Muito raro a vez Mas eu gosto Eu acho que é mais sexy Quando você dorme de cuequinho Ou se você tá dormindo com alguém Enfim, mais sedutor Tipo, vai mostrar Não vai se mostrar muita coisa Vai atiçando primeiro E depois Vai saindo Durante a noite vai rolar Eu sempre falo assim Não mostrar tudo Mostrar só Um pouquinho O resto você vê lá no Suscripção OnlyFans Tudo sem tagem É, sem tagem Sem censura Sem nada, né? Bebecito Você falou que ia tirar a camiseta pra mim Será? Peraí, você tá usando o que? É, tem tagem aí Combina comigo É, combina Esse aqui você conhece? Tá de anjinho Mas eu sou geminiano Tipo, geminiano Sempre fala Um bebezinho e outro Você conhece esse aqui? Que isso? Esse é um tesômetro Você põe na mão E se você estiver sentindo tesão A água sobe O líquido sobe Eu tô gravando Tô tranquilinho Foi tranquilo Porque Eu faço meu trabalho Com seriedade Podemos ver como você tá Deixa só a água descer Você gravou agora há pouco Não sei se vai tá com fogo aí Eu sempre tô com fogo Ai, ai, ai 24 horas Gostei disso Eu sabia que tinha isso Então bola Abre a mão E fecha Segura Ó, ó, ó Ó, ó, ó Isso porque ele acabou de gozar É sempre quente assim? Maior parte Você acabou de fazer uma cena É isso mesmo É isso mesmo Passado Adoro essa palavra Quando eu cheguei no Brasil Fiquei encantando Essa palavra Passado Passado Eu nem sabia o que que era Passado Só perguntava Pelo passado Passado Nossa senhora E foi a água Foi toda Hot House Esperamos aqui Nós estamos gravando isso aqui Duas da tarde Ele acabou de gravar Tá assim Olha lá Tá até borbulhando Cara Tá Te dou de aniversário No dia 18 Nossa Vou pedir um especial Que borbulhe assim Conteúdo assim também É E é sério Teve 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 um Um gogo Que veio gravar aqui E a água não subiu E ele falou assim Não, mas eu tenho intenção Mas você não tá Com tesão agora Não adianta Não pode mentir O termômetro É Tesômetro É o tesômetro Termômetro de temperatura É isso Que é de tesão Tesômetro Onde você Não consegue mentir Dia 18 Eu te dou um maior Ok Tá O meu presente Estou nos tirando isso Não Porque dá um visual melhor Vou comprar um maior Pra Pauli também Vai só tirar a camisa Tirar a camisa Que é tirativo Você lembra Quando você dançava Quanto tempo Que você não dança Sempre tem Alguns propostos Pra dançar E quando aparece Eu sempre Tá disponível Sim Não, bebecito Vamos terminar Vamos terminar lá no palco E você vai passar o olho Pra mim Oi Tá Tá pegando Opa Opa Vou pensar Ai Bebecito Bebecito Tem as meninas lá De casa Que falam assim Bebecito Que tá aqui Bebecito As meninas lá Do meu prédio mesmo Tá indo pra onde Bebecito Fica assim O tempo todo Fica chamar Bebecito Pegou né Pegou Bebecito A pessoa A pessoa Esse Mike Bebecito Não Bebecito Já O Mike Foi embora Quando vai Quando vai Quando sai por aí Qual o seu nome Bebecito Bebecito Na balada mesmo Bebecito Sim Bebecito Eu falo Por quê Ai Como você vai descobrir isso Vamos pro palco Mas só Vou finalizar aqui Que aí eu vou encerrar Aqui no YouTube Quem tá vendo aqui no YouTube Eu vou parar aqui Porque ele vai tirar a calça E aí Esse tipo de conteúdo aqui É proibido Bem visto Tem que vir aqui É Então Ou se não Entra lá no nosso site tvpapomix.com.br Ou lá no canal do X Vídeo Pega Tem Tem muito Todo mundo vai estar aqui na programação Então só Então Tem que vir aqui no YouTube 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 Tem que vir aqui no YouTube